B.A.B.L.L.N.C.A. Suprema Life É o Suprema Life, debatei no sacrifice Sempre na esperança de obter uma good life É bem maligno, desisti dos sonhos da life I love my life, I love my life É o Suprema Life, debatei no sacrifice Sempre na esperança de obter uma good life É bem maligno, desisti dos sonhos da life